Vamos falar, por exemplo, de um smartphone. Pô, você tem um smartphone e eu te falo, Thiago, o smartphone é 15 mil reais, tá? Quer comprar? Poxa, parece que não vale a pena, né? Um smartphone de 15 mil reais. Agora você fala, Thiago, eu tenho aqui o único smartphone do mundo que não precisa carregar. Ele tem bateria infinita. Você nunca mais vai precisar carregar ele. Ele tem uma vida útil aí de 15 anos. E ele é 15 mil reais. Poxa, eu te entrego uma coisa que ninguém no mundo tem e essa coisa vale realmente um preço um pouco mais elevado, né? Ou se tem alguma coisa, não que soluciona um problema, mas vamos dizer um iPhone que soluciona um problema de status e vários outros aspectos, né? Por exemplo, eu utilizo iPhone e tudo mais. São ótimos produtos, mas eu sei que o preço é um pouco mais elevado, mas faz parte do game. É aquilo, eu quero pertencer a essa comunidade. Então tem vários outros aspectos de preço e valor. E aí eu queria ouvir um pouquinho da tua visão, da tua experiência sobre isso, né? Porque geralmente, quando a gente fala sobre preço e valor, é um assunto bastante amplo. Mas essa objeção de preço, assim, quando essa objeção de preço aparece na tua visão, assim, é realmente aquilo, tem mais coisas? Qual que é a tua visão? Essa questão de preço, na verdade, é porque a questão do preço, você tem várias coisas. Na verdade, sim, o que as pessoas precisam entender é que você tem diferença entre objeção, entre pergunta, entre negociação e entre rejeição. Então, assim, são quatro coisas diferentes e as pessoas jogam tudo para rejeição. Por isso que muita gente, por exemplo, né? A gente vê isso em dificuldade, muita gente tem medo de passar preço, tem medo de pedir fechamento. Tem muita gente, tem muita gente, o cara faz certinho. Mas para pedir um fechamento, que é uma continuidade da objeção, né? Não tem... Está intrínseco, não tem como você contornar a objeção. É o próximo passo. É, está amarrado, né? Na verdade, você só contorna a objeção com um objetivo, que é pedir um fechamento. Ou fechamento de uma venda, ou fechamento de uma etapa, né? Um compromisso, enfim. Então, essas diferenças, já tem que saber. Por quê? Você trata cada uma delas diferente. Então, você trata cada uma delas muito diferente. E é engraçado que você, a maneira, inclusive, como você contorna, como você vai falar as objeções ou a frase, ela vai dar sucesso ou não. Quer dizer, a frase, ela ajuda. A palavra, a gente vai fazer uns exemplos aqui, beleza. Mas a maneira como você faz. E o medo da rejeição, ela é muito comum nessa questão da objeção. Então, quando as pessoas recebem essa questão do preço, que é geralmente mais, é onde as pessoas geralmente ficam acuadas ali. E a rejeição, realmente, é uma coisa... Acaba sendo muito pesado pelo fato de que essa é a única... É interessante, né? Muita gente não sabe, mas a rejeição é a única emoção que não atua, quando acontece, no sistema límbico, que é responsável pela emoção. Ela atua na área do cérebro, onde é responsável pela dor física. Então, é por isso que dói tanto uma rejeição. É por isso que as pessoas têm um desafio tão grande com isso. Porque elas... Dói, realmente. Inclusive, tem uma pesquisa da Universidade de Michigan, justamente sobre Tilenol. Como o Tilenol, ele diminui a dor da rejeição. Mas não tem nenhuma atuação nas outras emoções. Então, assim, é muito difícil lidar com vendas nessa parte por causa disso. O preço é uma das objeções que, na verdade, muitas vezes é uma pergunta. O que é a diferença ali da objeção do preço? Ela ficou nebuloso. Então, o que pode acontecer quando é com o preço? Pode ser que ela não tenha visto o porquê, como você deu o exemplo dentro do iPhone, o porquê pagar aquilo. Então, ele não está achando que é caro. Ele só está achando que é muito dinheiro para aquela proposta que você mandou. E, na sua cabeça, ela falou, caramba, não, pelo amor de Deus, ela vai pagar aqui, sei lá, 10 mil para a gente aqui na V4 por mês. Mas nós vamos gerar 150 mil. Na sua cabeça está claríssimo para isso. Mas ela não viu, de alguma maneira, isso. Então, um doce. Outra coisa do preço. Ela tem uma outra objeção por trás e o do preço é a primeira que vem à cabeça, que é para evitar você. Então, isso acontece muito. Não, não, está caro. Mas ela tem outra objeção por trás. E tem uma outra, em relação ao preço, é ele já comprou a sua ideia, ele vai fazer com você, mas ele quer saber se consegue tirar alguma coisa sua. Sim. Então, tem esses cenários todos aqui. Quem daqui nunca já decidiu por um negócio, não, certeza, mas forçou, fingiu que não queria. Ah, eu sou esse cara. Mesma coisa, a gente também. Quem daqui nunca... Nunca... Eu sempre falo, né? Uma das coisas de objeção, eu sempre falo, quase sempre, a primeira objeção, ela é mentira. Quase sempre, a primeira objeção é mentira. Como que eu consigo provar isso? É só você se lembrar a última vez que você teve contato com alguém, um vendedor, uma empresa, seja, e você acabou não comprando. Provavelmente, a objeção que você usou não é a verdadeira. Você falou que ia ver com a esposa, com a namorada, ia ver com o tio, que você ia viajar no final de semana, depois... É mentira, você não foi ver, a sua esposa nem sabe que você passou por... Mas você utiliza disso. E aí E aí E aí E aí